Então, agora, vamos olhar para a mediação. É outra técnica de resolver conflitos. E o que nós queremos fazer, praticamente, é uma introdução. O objetivo é levar os participantes a entender o papel da mediação na resolução de conflitos. Qual deve ser o papel do mediador? E também facilitarmos a identificar as habilidades necessárias ao mediador e começar a desenvolver alguma delas. Na nossa vida prática, todos os dias, nós precisamos de conhecer esses aspectos de mediação. Isso começa mesmo em casa, porque até às vezes em casa, na família, nem o pai está à altura de mediar um conflito entre dois irmãos. Mas essas partes nos ajudam a estarmos à altura. A mediação, como nós vimos, é uma resolução informal, às vezes, de conflito, como também, às vezes, pode ser formal. Mas nós já vimos que as formais são aquelas que, para o seu processo, se exige a presença de um advogado. Mas podemos entrar para uma mediação em que, às vezes, não aparece o advogado novo. Pode ser que tenha que aparecer depois e, sob proposta do, pode ser, do negociador ou mesmo do mediador. A mediação aceitável significa que as partes podem querer admitir uma terceira parte. que nem sempre as pessoas querem que, na sua disputa, uma terceira parte venha apoiá-los na solução, nas formas de encontrar uma solução. As partes aprovam a presença do mediador e devem estar prontas para escutar e pôr em consideração os conselhos e as sugestões do mediador. A mediação tem, por caráter, ser imparcial. O mediador não pode ser, não pode estar parte de uma das partes. Não pode. Tem que ser mesmo imparcial. E nós já sabemos que a imparcialidade é muito difícil. Ele pode ter uma opinião, mas a sua opinião tem que estar isenta de qualquer colagem que possa desfavorecer uma das partes. Também, a mediação é neutra. Significa que o mediador não pode ser aquela pessoa que tem algum relacionamento com uma das partes. de tal maneira que ele apoie uma das partes em detrimento da outra. As partes devem ser, às vezes, até desconhecidas, para ele realizar melhor o seu papel como mediador. Quais são as vantagens da mediação? Quando temos mediação, há vantagens, porque é fácil chegar a uma satisfação mútua dos resultados. Existem inúmeras vantagens de usar a mediação quando as condições apropriadas estão presentes. Um dos primeiros pressupostos, um alto grau de submissão. As pessoas, depois de aceitarem o mediador, devem estar sujeitas às opiniões e à conduta do mediador. As partes, geralmente, têm que estar satisfeitas com as soluções que mutuamente são acordadas. E não aquelas que lhes forem impostas. Acontece muitas vezes em que se impõe solução da parte de um que faz a arbitragem ou o juiz. Mas é bom que as partes, no processo onde se tem o mediador, fiquem todas satisfeitas. E também os acordos têm de ser bem especificados e têm de ser bem entendidos pelas partes. As partes que alcançam seus próprios acordos são, geralmente, mais susceptíveis de cumprir com os seus termos. Como dissemos, atrás, durante a negociação, muitas vezes, aquilo que se acorda é factível de rompimento. Para evitar que haja rompimento, o negociador deve ter um período de monitoramento ou de monitoria de como é que se está a praticar o acordo que foi assinado pelas partes. A mediação também ensina às pessoas as técnicas práticas de resolução de problemas que podem ser utilizadas para desenvolver futuras disputas ou para resolver futuras disputas. As pessoas, quando estão envolvidas num conflito e têm um mediador, também aprendem. E podem se tornar também mediadores para outros problemas de outros corpos. Porque durante o processo, esse processo lhes leva a aprender as técnicas que o mediador utilizou. A forma como ele agiu, como organizou, como consultou as partes, como ele ajudou as partes a chegarem a um resultado. E durante esse processo em que tem sido um mediador, há maior controle e também previsão dos resultados. As pessoas podem prever o que vai ser o desfecho do seu processo que os interpõem. As partes que negociam as suas próprias soluções sentem-se também mais poderosas do que aquelas a que só se usam os advogados. Porque quando temos advogado na arbitragem, o advogado vai negociar com quem? Eu sou uma parte e ele é outra parte. Ele diz que o seu advogado é o frango. E eu digo que o meu advogado é o pastor. Assim que indicarmos os advogados, são os advogados que vão discutir, vão conversar o problema. De vez em quando, o meu advogado vai me consultar e o advogado também vai me consultar. Muito obrigado. Não quer dizer que as pessoas ficam aí sentadas com o advogado ao lado. Não, não se usa. Na arbitragem, não se usa muito essa forma, essa técnica. Na mediação, o mediador está sempre presente. Ele toma a dianteira do processo e é ele que leva o assunto para as partes. E é assim que se diz que durante todo o processo que tem mediação, leva aqui os participantes ou as partes do processo, fiquem satisfeitas com o resultado, porque são consultadas com toda a frequência. E elas também apresentam as suas próprias posições. As suas relações são resolvidas. E muitas consultas, muitas disputas, ocorrem num contexto que pode influenciar os futuros âmbitos. Se eles, normalmente, as pessoas que estão envolvidas num processo, num conflito, e têm um mediador, passam a contactar-se mais, mútua, com mais frequência. E há momentos em que eles falam sozinhos entre eles. Às vezes, mesmo na ausência do mediador. Aproximam-se às relações, que passam a conhecer-se melhor. Porque uma solução mediada, leva aqui os interesses das partes, sejam melhor percebidos e sejam profundamente analisados, e também ajuda a preservar o relacionamento. Os conflitos não só acontecem entre pessoas desconhecidas. Os conflitos acontecem mesmo entre pessoas conhecidas. Hoje, as pessoas estão aí, muitíssimo bem, podem ser família, mas, de repente, há um conflito que surge e os separa. Se houver um mediador, vai ajudar a reforçar as amizades para o futuro. As decisões que se tomam, quando se tem um mediador, são muito possíveis de gerir e também são possíveis de implementar. Ao passo que, naquele estilo em que se impõe a resolução por força, nem sempre o acordo se implementa. Porque há sempre uma parte que impõe a outra e, então, não se implementa. Mesmo se formular, as mulheres podem dizer, os padrinhos disseram que isso tem que ser assim, mas eu não quero saber. Ou o marido também, ah, eles disseram que para haver compreensão, tem que deixar aquela companhia. E eles podem dizer, não quero lá saber. Porque a solução foi imposta. Ao passo que, numa mediação, e como nós já vimos ontem, quando as partes são elas que apresentam propostas para a solução, então estamos diante de um processo que se pode desenvolver e pode também cimentar a relação. A resolução mediada tende a manter para mais tempo a solução. O período de mediação nunca é muito curto. Não se pode pensar que mediar o conflito, às vezes as pessoas tomam logo uma posição, não, na minha opinião, isso é assim. Sem ouvir as partes, é melhor não tomar soluções precipitadas. É melhor primeiro ouvir, para qualquer tipo de conflito, ouvir primeiro quais foram as causas que levaram ao surgimento desse conflito, para se poder chegar a uma resolução mais correta.